Murilo Uff não assumiu se está mesmo vivendo um relacionamento sério com Gabriela Versiani, com quem foi flagrado em clima de romance na plateia do show de Wesley Safadão. Mas tudo indica que está é mesmo o mais novo casal do mundo dos famosos. O suposto namoro, no entanto, já ganhou a aprovação de uma pessoa muito especial para o sertanejo, a ex-sogra, Dona Ruth Moreira, mãe de ninguém menos que Marília Mendonça e com quem ele divide a guarda do filho, Léo. Ruth publicou abertamente em sua rede social uma foto onde aparece sentada entre Murilo e Gabriela e dá um beijo na atriz, dando a entender que o romance dos dois está aprovadíssimo. Na legenda da imagem à mãe da sertaneja, que morreu em um acidente de avião em 2021, escreveu Parabéns! Que show lindo, Murilo Uff! E até a música escolhida por Dona Ruth para ilustrar a foto não poderia ser mais sugestiva, Foi só você chegar para me convencer que estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer, dizia o trecho da canção. Veja o clique na galeria acima. Mãe de Marília Mendonça também aprovou o namoro do sertanejo com médica. Esse não foi o primeiro relacionamento de Murilo Uff, após a morte de Marília Mendonça, aprovado por Dona Ruth. Logo que começou a sair com a médica dermatologista Nicole Melo, o sertanejo apresentou as duas e a ex-sogra entregou. Já conheci. Eu sei tudo. Você é de dentro de casa. A gente tem uma relação de carinho de mãe e filho. O relacionamento, no entanto, chegou ao fim após idas e vindas e até uma declaração de amor pública do artista. Recentemente, Nicole usou a sua rede social para confirmar que ela e Murilo estavam mesmo separados. Não estou namorando, decretou. E desabafou. Infelizmente, meu antigo relacionamento não deu certo. Agora que ficou por dentro das notícias, se inscrevam no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhuma notícia.